É isso aí galera, um bom dia a todos, a você e a mim, a nós que aqui nesse braço chegamos, essa é a ferenda madrugada, essa é a rua Rodrigo dos Santos da rua Juribeiro saímos ou estamos saindo, à direita aqui na rua Rodrigo dos Santos entrando estamos, hoje segunda-feira galera, é assim que nos encontramos mais esse dia, rua Rodrigo dos Santos hoje 17 de junho, agora 7 horas 49 minutos desse dia que se inicia, o sol radiante vai esquentar bem galera, agora de manhã a temperatura tá boa e o meu termômetro aqui do carro realmente ele deu pau, algum sensor que deve ter queimado, eu não parei ainda pra arrumar, então a minha temperatura tá 52 graus, se fosse no calor, estavam tostando, mas é isso aí, a temperatura tá agradável, deve estar nos seus 20 graus, que agora é a parte da manhã né, uma brisa boa e que na rua Rodrigo dos Santos vamos descendo aqui, aqui é o seguinte, olha lá chá de babosa, olha que legal, nunca sabia, nunca vi isso aí, chá de babosa, ó, vou tomar esse chá, sabe que é bom? E serve pra que será chá de babosa? Tô precisando de crescer uns cachos, sabe? Tô com um suciapo de manga na cabeça, meu cunhado me chama assim, isso aqui é um suciapo de manga pensa um trem lascado, me lasca todo o tempo todo, mas deixa pra lá essa é a rua Rodrigo dos Santos, aqui esquina com a rua Henrique Dias, vamos tentar cruzar o jogo de guinua, o que é jogo de guinua? É jogo de guinua, eu acho que é algum chá, isso é comida peruana, ou bebida peruana, sei lá, é isso aí, estamos bem no cruzamento aqui da Henrique Dias com essa que é a rua Rodrigo dos Santos, aqui tem que ter paciência pra andar, não podemos pisar no carro de ninguém se quer passar na roda ou no carrinho de alguém